Música Voltamos à entrevista com a médica oftalmologista, doutora Liliana Nóbrega Cordeiro. Doutora Liliana, falamos sobre as doenças mais comuns, dentre elas uma que normalmente preocupa muito as pessoas, é o glaucoma. Sim, glaucoma, a meu ver, é uma doença que a gente tem que sempre educar muito a população, por um simples motivo, é uma doença que não dá nenhum sintoma. Muitas vezes o paciente acha, ah, estou com ardência nos olhos, estou com coceira, estou sentindo uma dor, nada disso é glaucoma. O glaucoma crônico, de ângulo aberto, um glaucoma mais comum na população, ele normalmente não dá sintomas. E como diagnosticar isso? Pois é, visitando o oftalmologista, de rotina, mesmo que não tenha queixas, porque numa consulta de rotina oftalmológica, o oftalmologista vai examinar a sua acuidade visual, vai fazer o seu exame de grau, a sua refração, e tem que medir a sua pressão intraocular e fazer o exame do fundo de olho, para examinar como é que está o seu nervo óptico, como é que está a sua mácula, para ver se está tudo bem, se não tem outras doenças nesse fundo de olho, que a gente pode diagnosticar através do exame oftalmológico, como diabetes, hipertensão, etc. O diagnóstico precoce, ele é bom? Muito bom, muito importante. É o que a gente tenta hoje nos nossos consultórios, orientando os pacientes. Muitas vezes os pacientes vão por uma outra queixa, uma queixa de olho seco, uma queixa de irritação, uma queixa de cansaço, dor de cabeça, e a gente acha um glaucoma, sem o paciente saber. Então, a gente acha no exame de rotina ou no exame com outra queixa, não relacionada ao glaucoma. O glaucoma, como eu te falei, é uma doença assintomática, cuja maior prevalência é acima dos 40 anos, mas existe o glaucoma na criança, existe o glaucoma no jovem também. Quais as consequências do glaucoma? O glaucoma, se não tratado a longo prazo, ele leva a cegueira. E é uma cegueira irreversível. Então, é um grande combate para nós, médicos, o glaucoma. Ele pode ser paralisado? Pode ser... Pode. Se a gente consegue diagnosticar o glaucoma no nosso doente, no consultório, nós vamos passar, acompanhar esse doente, vamos passar a medicação, que hoje é colírios. Existe um tripé do tratamento do glaucoma, né? Que é colírio, laser e cirurgia, né? De início é colírio. A gente tenta controlar a pressão intracular com colírios. E laser e cirurgia são outras armas que a gente tem na evolução do paciente. Se a gente precisar lançar a mão delas contra o glaucoma, a gente vai seguir por esse caminho. Mas a grande maioria é um tratamento clínico mesmo, com colírio. Pode ser um colírio, dois, três, de acordo com o nível do glaucoma, o estágio do glaucoma, de acordo com a pressão intracular que esse paciente atinge e a pressão que a gente pretende, a pressão alvo que a gente pretende atingir, né? A pressão que a gente quer diminuir. O glaucoma, ele é uma doença sintomática, é diagnosticado apenas no exame oftalmológico e existem alguns fatores de risco para o glaucoma que eu acho muito importante a gente falar. Primeiro, eu já falei, a idade. Pessoas acima dos 40 anos, elas têm mais prevalência do glaucoma. Segundo, pacientes que têm uma história familiar. Tem uma mãe ou um pai com glaucoma, um irmão, um tio. Essa história familiar positiva tem que fazer o paciente buscar o exame oftalmológico e... Tem influência aí, o fator hereditário. Tem muita influência, o fator hereditário. E maior influência ainda, Almir, se esse parente ficou cego. Então, se a gente tem uma história familiar positiva e uma história de cegueira, maior atenção ainda a gente tem que ter com esse paciente. Agora, fora o glaucoma, quais outras doenças, não menos graves, que são importantes de serem observadas? Uma das coisas que eu tenho curiosidade, até porque eu tive sequelas dela, é uma conjuntivite. Uma conjuntivite que produziu problemas, pontos na córnea. A conjuntivite tem épocas que ela é mais prevalente, tem épocas que a gente tem um surto de conjuntivite na cidade, os consultórios ficam cheios e tem um movimento sempre de conjuntivite. A conjuntivite que deixa essa sequela, Almir, é a conjuntivite viral, de origem viral. E ela não é tão inócua como tantos pacientes pensam. Ah, estou com uma conjuntivite, tem gente que fica até feliz que não vai trabalhar. E isso não deve ser um motivo de felicidade, não. Porque essa conjuntivite, ela pode durar poucos dias. Ela pode durar 3, 4 dias e ser uma doença autolimitada e acabar nesses dias sem problema nenhum. Mas ela tem uma alta taxa de transmissibilidade, ou seja, um paciente que pega uma conjuntivite, muitas vezes a família inteira pega, no trabalho pega. Então, em vez de ser uma pessoa inapta ao trabalho, serão várias pessoas com prejuízo de todo um sistema de trabalho por causa dessa conjuntivite. O paciente com conjuntivite não deve realmente ir ao trabalho, não deve ir à escola, porque vai passar para outras pessoas. E a melhor proflaxia do contágio é lavar as mãos. Lavar as mãos. É muito importante, que é através das mãos que a gente passa para as outras pessoas. É uma tendência as pessoas que eram colocando a mão no olho. Colocar as mãos, devem lavar. Ela encostou a mão no olho, deve lavar. Porque se não lavar, aonde você encostar, você vai estar transmitindo o vírus. Outra pessoa encosta ali e ela pode ter a conjuntivite viral por conta disso. Então, a conjuntivite viral pode durar poucos dias ou pode durar até 2 a 3 semanas. Que provavelmente é essa que você teve com uma sequela na córnea. Com mais de uma semana. Com opacidades na córnea. Eu estava viajando, não tive como consultar um oftalmologista. Acabei usando aquela medicação comum, que é a água boricada. Sim, sim. O que a gente orienta é fazer compressas geladas, higiene com soro fisiológico, colírios para lubrificar, lavar bem as mãos, separar toalha de rosto, toalha de banho, lençol. Muitas vezes a gente pede até para o casal dormir separado, para que não haja um contágio da esposa ou do marido. E aí vai prejudicar aquela outra pessoa que está no ambiente de trabalho também. E lembrar que precisa ir ao oftalmologista, se for a conjuntivite viral, porque se ela entrar na segunda ou terceira semana, ela pode ter sequelas com opacidades da córnea, com baixa visão e a gente precisa tratar especificamente esse sintoma, com colírios de corticoide, acompanhar, etc. E as outras doenças que nós temos? A gente falou um pouquinho da catarata, a gente falou um pouquinho do glaucoma. Eu acho que uma outra doença que a gente pode frisar é retinopatia diabética. Hoje os pacientes com diabetes, eles têm que ter uma noção. Os médicos endocrinologistas já têm muita noção disso, já orientam o paciente com diabetes a procurar o oftalmologista anualmente, porque o diabetes não controlado, ele desenvolve uma retinopatia diabética no fundo do olho, com hemorragias, com um quadro clínico que pode causar cegueira no paciente. Então o paciente, quanto mais anos de diabetes ele tem, mais chance ele tem de ter retinopatia diabética. E o controle é controlar a sua glicose, fazer a sua dieta, tomar o seu remédio, fazer a sua atividade física, para que o olho também não sofra consequências do diabetes. Sim. Então a alimentação também influencia na visão? Muito. A alimentação também influencia na visão. Não só no diabetes, mas em algum outro tipo de... Sim. Por exemplo, na degeneração macular é uma outra doença que eu acho importante a gente falar. Hoje, nos países desenvolvidos, é a maior causa de cegueira, a degeneração macular senil ou degeneração macular relacionada à idade. Hoje, a gente observa um envelhecimento da população, nós vamos viver mais e com esses anos a mais, nós podemos ter essa degeneração macular relacionada à idade, que é uma alteração que nós temos na mácula, que é a região central da nossa visão, a região que dá a nossa visão de detalhes, a nossa visão de leitura. Ou seja, quando a gente é cometido por essa doença, a qualidade de vida diminui bastante. Muitas vezes o idoso quer ler, quer fazer suas palavras cruzadas, quer usar o seu computador e muitas vezes impossibilitado por essa doença. E a alimentação influencia muito nisso. Hoje, com o nosso avançar de idade, o envelhecimento da população, nós podemos ter mais essa doença, temos também o fator hereditário, pais que tiveram essa doença, se você tem um pai ou uma mãe que teve essa doença, você tem que atentar mais para isso e ter hábitos de vida saudáveis, como evitar sol e alimentação rica em verduras, frutas, rica em antioxidantes, folhas verdes, é muito importante para a gente tentar evitar isso. E a questão solar também é muito importante. Crianças que usam computador, que fazem dever, que tipo de iluminação que deve ter nesse ambiente? Dizem que a leitura em lugares mais escuros prejudica mais a visão. Nós temos que ter uma luminosidade adequada ao ambiente para a leitura, sim. Se você for ler no escuro, vai prejudicar, você vai cansar mais. Se você for ler no claro, você vai ter uma melhor performance, menos cansaço da sua visão enquanto você vai ler ou estudar. E a melhor iluminação para a gente ler é uma iluminação indireta, que vem aqui de trás. Então, uma iluminação indireta vindo de trás, iluminando o foco de leitura é o melhor. E o olho seco? Olha, Almir, hoje o olho seco é uma das patologias mais frequentes no nosso consultório. Hoje, com o uso dos computadores, o ambiente, a poluição ambiental, vento, poeira, ambientes mais ressecados, a gente tem a síndrome do olho seco. Temos essa síndrome do olho seco relacionada a fatores ambientais e temos também relacionada a doenças reumáticas, muito frequente em mulheres, mulheres de meia-idade, tem artrite, reumatóide ou outras doenças reumáticas, podem também ter a síndrome do olho seco inflamatória relacionada a essa doença. Deve procurar o oftalmologista, a pessoa que sente a sensação de se cura, areia, olhos vermelhos, irritação. Deve procurar o seu médico oftalmologista para que ele veja se tem a síndrome do olho seco, em qual estágio que está e qual tratamento deve ser instituído. Quais os sintomas mais básicos? Como eu te falei, sensação de se cura, os olhos com dificuldade de abrir de manhã, vermelhidão, coceira, lacrimejamento, são sintomas da síndrome do olho seco. E o teste do olhinho? Teste do olhinho, hoje é uma lei, hoje é obrigatório, toda criança que nasce deve fazer o teste do olhinho. Existe esse teste já nas maternidades. O que é o teste do olhinho? O teste do olhinho é uma luz que a gente passa através da pupila do paciente para a gente ver se tem alguma opacidade atrapalhando a entrada de luz. Porque se houver alguma catarata congênita, por exemplo, vai prejudicar o desenvolvimento neurosensorial dessa criança. Então, se houver um diagnóstico de uma catarata congênita, a gente consegue ver através do teste do olhinho, a gente passa a luz e vê se há uma opacidade no cristalino, por exemplo, ou se há algum problema no fundo de olho, a gente consegue encaminhar essa criança logo para um tratamento para que ela possa retirar essa opacidade. No caso de uma catarata congênita, rapidamente ela tem que ser submetida a uma cirurgia, nenenzinho mesmo, é um caso de urgência oftalmológica. Se a gente detecta isso, esse paciente, esse nenenzinho, tem que ser operado para que a gente tire essa opacidade, volte a entrar luz nesse olho e o cérebro consiga desenvolver esse olho em toda a infância dessa criança. Ok, muito obrigado, doutora Liliana, Nóbrega Cordeiro, pelas informações que passa aqui para o nosso telespectador sobre os cuidados com a visão. Obrigada a você. Música 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 Música